Na verdade, o que eu ia falar pra vocês é onde a gente parou, tá? Já foi falando a respeito de ânima e ânimos, do que que acontece quando a pessoa assimila padrões inconscientes desse conteúdo da ânima e do ânimos, e eles acabam, como sempre, influenciando naquela pessoa que eu vou encontrar. A gente já falou como é que funciona o esquema de apaixonamento, pelo que eu me lembre, e normalmente a pessoa vai tendo esse apaixonamento, mas ela vai conseguindo se entender com aquilo que foi bom, com aquilo que era dela, com aquilo que era projeção, e começa a se conhecer melhor e o ideal é que, em algum momento, ela consiga encontrar essa pessoa que tem mais a ver com ela, pelo que é a pessoa, né? Porque o Jung, ele dizia, quando você começa um relacionamento com a pessoa pelo que a pessoa é, enxergando com menos, uma carga bem menor de projeção, ele chegou a dizer sem projeção, mas eu falei pra vocês que sem projeção é uma coisa muito difícil, aí você consegue ter uma coisa que se chama amor, porque você está numa interação legítima com aquela pessoa real e numa sintonia. Obviamente, isso é uma coisa rara de acontecer, mas acontece e é possível. Cada vez que a gente faz um trabalho de autoconhecimento legítimo, a gente consegue. se entender um bocado e limpar esse terreno, né? Hoje eu estava justamente atendendo uma paciente que estava com... que ela me procurou por conta de um curso na Casa do Saber que era a respeito disso, né? De relacionamentos, né? De padrões, de reconhecimento de padrões. Aí depois ela assistiu a aula e ela quis ser paciente porque ela disse que ela reconhecia nela. E ela começou assim, claro que ela queria uma pessoa, né? Ela não queria ficar sozinha assim, ela queria alguém. Mas ela, em vez de baixar o Tinder, ela disse que ela ia fazer uma análise que ela achava que ia ser boa, que ela queria entender que padrões ela estava operando. E ela fez um trabalho assim, bem... ela estava muito afim, né? Desse... desse trabalho, muito receptiva. E ela conseguiu encontrar assim... E... sem ela procurar ninguém, quando aconteceu alguma coisa que ela conseguiu dar um start. Vocês acreditam que ela conseguiu uma pessoa para ela muito legal? Com carga de projeção baixa, uma pessoa assim bem interessante, sem ela procurar. Então, quando a gente fala que... Isso foi agora, está sendo agora. Então, quando a gente fala que o... Quando a gente faz um trabalho interno para descobrir esses padrões, realmente a coisa mais importante que tem para a gente realmente encontrar alguém, às vezes as pessoas duvidam, né? Porque isso, na verdade, é uma coisa que um introvertido talvez até entenda com um pouco mais facilidade. Quando a pessoa tem um grau de extroversão maior, não só isso, né? Outras coisas também. A pessoa tem uma tendência muito grande a colocar as coisas no de fora, né? Então, assim, se eu quero encontrar uma pessoa, eu tenho que ir para a night, embora a night não seja, assim, um dos melhores lugares. A pessoa coloca o encontrar alguém como sendo uma coisa muito física e racional. Eu vou me colocar porque eu vou ao mundo e vou deixar que alguém apareça. É óbvio que tem alguma... tem que ter alguma abertura. E essa abertura também, né? É o deixar ser visto. Mas o principal é mexer dentro da gente essa modulação dessa antena, né? De qual é o sinal que eu estou enviando e captando em termos de questões de padrão. Então, a gente vai ver aqui como é que funciona, né? Dar uma complementar. A gente não vai entrar, não vou dar aqui aquele curso da Casa do Saber, óbvio. Mas eu vou falar para vocês de que forma, né? Em exemplos, o Jung dizia que a pessoa pode estar influenciada por uma ânima ou um ânimos com conteúdos não positivos e a pessoa não sabe como se livrar, né? De uma situação daquela. Mesmo que racionalmente ela queira. Então, ela está passando por um domínio da ânima ou do ânimos que, embora ela veja que está dominada, ela não consegue saber em que ponto, né? Aquilo está atuando, ela poder se livrar daquela projeção. E geralmente uma projeção muito forte, ela vai se dar por um desequilíbrio interno que a pessoa vai estar passando. Vamos lá. Digamos que uma pessoa, ela vai ter o... Vocês estão me acompanhando? Sim. Tá. Ok. Então, digamos assim, que uma pessoa, ela vai ter a grande parte daquele conteúdo, né? Da ânima ou do ânimos, fornecido, como a gente já conversou, por aquela pessoa que, né? Nessa primeira formação, vai fornecer para ela, de forma consciente, esses conteúdos, né? De ânima e de ânimos. Show! E aí, digamos assim, que esse conteúdo, se ele for um conteúdo bom, né? Do que a gente possa avaliar, né? Não perfeito, que dá a perfeição do ser humano, mas bom. Então, a pessoa, ela vai ter uma capacidade, assim, de ter mais equilíbrio nessas escolhas. Porque como a gente já viu da vez passada, eu vou procurar no outro aquilo que tem dentro de mim, que é meu ânimos, né? No meu caso, e que inconscientemente é essa outra metade que me satisfaz. Então, eu vou procurar isso fora. O problema é que quando essa outra metade que me satisfaz, que muitas vezes eu não sou consciente de, tem conteúdos que não são muito bons. Então, eu conheci uma moça que ela tinha, assim, um... Que ela foi me procurar justamente por uma questão de padrões, né? De padrões amorosos. E ela tinha um currículo, assim, tem ela e tem outra, que eu sempre fico lembrando delas quando eu preciso dar exemplo. Que, olha, vou te contar, o currículo delas, assim, era interessante em termos de relacionamentos, assim, difíceis. E quando eu achei que eu já tinha escutado tudo delas, elas me vinham com mais uma. E eram coisas, assim, muito pesadas, né? Eram padrões de pessoas, né? Até uma delas tinha padrão de pessoas com vícios. E era uma pessoa bem criada, instruída, bonita. Não era nada, assim, que tivesse que fazer grandes concessões, sabe? Aquela pessoa que, ai, tem que ficar com o que sobra. De forma alguma, uma pessoa passava na rua. E, nitidamente, era uma mulher que chamava atenção. Então, também não era por aí, não. Mas, ela só se sentia, só chamava a atenção dela, homem complicado. Mas, era complicado, complicado mesmo, tá? Essa que está em questão, era um homem... Cada uma tem... Uma era um padrão de homem casado. Tinha todo um padrão, mas não era só simplesmente casado. Tinha todo um padrão de homem casado. Essa que eu estou falando, era um homem cheio de vícios. Tá? Então, o que que acontecia? Ela... Toda vez que ela ia se interessar por alguém, era alguém assim. E ela começou, ela viu que tinha alguma coisa errada, eram muitos relacionamentos, né? Ela, inclusive, já tinha tido filhos. E ela disse assim, olha, eu quero saber o que está acontecendo, porque, obviamente, essa situação não está boa para mim. Eu que estou fazendo isso, não é possível. Eu vejo que as pessoas conseguem se relacionar com outro tipo de pessoa. acontecer uma, duas, mas do jeito que acontece comigo desde a adolescência, eu reconheço que tem alguma coisa. Mas, é... demorou, né? Ela, desde a adolescência, ela, quando foi me procurar, já tinha trinta e tantos anos. Ou seja, ela passou, assim, bem uns vinte anos repetindo esse padrão, até ela entender que pudesse ter alguma coisa que, na verdade, não estava errada por fora. Estava errada com ela. Ela era muito... Ela era uma pessoa meio orgulhosa, turrona, assim, não é brincadeira, não. Mas... Tinha também uma capacidade de discernimento que dava para trabalhar. Ok. Então, lá pelas tantos, a gente foi conversando, conversando, conversando. E, no trabalho dela, tinha uma pessoa que era uma pessoa legal, que tinha o que ela dizia, que ela queria que tivesse, né? As qualidades que ela reconhecia, que ela queria num companheiro, alguém para ficar com ela. E ela... E eu fui falando. E ela falava dele, mas ela falava dele... Sabe quando fala, assim, quase com um desdém? Assim, ah, fulano hoje falou comigo, fulano me mandou uma mensagem, fulano, mas sempre sem... Perguntei, né? Eu já estava quase cavando a pergunta, não sei nem se era conscientemente, mas estava. Aí, eu perguntei, mas vem cá, se fulano é isso, é aquilo. Parece que ele condiz, né? Com o que você coloca como regra de uma pessoa que você acha que é uma pessoa boa para a sua vida. Por que você não dá uma chance para o fulano? Aí, ela saiu, assim, gente, quase que automático, é de filme. Caso clínico. Ela saiu e disse assim, ah, Tatiana, muito bonzinho assim, não serve, né? Ela nem se escutou, gente. Ela nem se escutou. Continuou me olhando com uma cara de chuchu. Aí, eu parei e falei assim, não, peraí, você escutou o que você me disse? Aí, ela disse assim, não, o que eu te disse demais? Aí, eu que tive que repetir para ela, você disse que quando é bonzinho demais assim, não serve. Você não gosta de homem bonzinho, você gosta de homem que dá trabalho. Ela se espantou com aquilo, é claro que eu já tinha percebido, mas aquilo ali ficou muito patente para ela, porque ela achava que era alguma coisa, mas ela começou a expressar ali que ela realmente só dava o charme era o cara não prestar, né? Ela ficou face a face com ela mesma. E ali, ela começou a compreender alguma coisa e a gente deu que fosse trabalhar. Na verdade, o meu maior trabalho com ela era fazer ela ir se conscientizando do que estava acontecendo com ela. Porque é aquele caso que a gente rapidamente já consegue compreender o que está acontecendo, mas, clinicamente, a gente tem que ver o timing do paciente, não adianta a gente estar vendo tudo na primeira sessão e querer jogar aquilo no colo da pessoa sem a pessoa estar em condição de assimilar, né? Então, não adianta, não é assim. Então, ela começou a trabalhar e a história que ela tinha ligada à energia do masculino não era muito fácil, porque ela tinha um pai, né? Que era um pai, assim, que também era muito ligado em vícios e tinha brigas muito grandes com a mãe dela. Ela era mais velha, né? Então, ela presenciava muita coisa. É a única menina. E esse pai, ele chegava... Vocês sabem, né? Vocês já devem ter ouvido falar de quando a pessoa chega alcoolizada. Ela faz, acontece, mas depois ela pede desculpa, depois ela fica um amor. Então, ele ficava nessa oscilação comum do alcoólico, né? De se arrepender, depois ficar com uma ressaca moral e tentava compensar, né? Então, a mãe acabava aceitando ele de volta e ele também fazia isso com ela. E ele realmente gostava dela, né? Que a pessoa alcoolizada é um capítulo à parte, né? A gente vê o álcool. A pessoa sai de si. É o médico e o monstro. E ele gostava dela e ela gostava desse pai também. Então, a primeira marca que ficou de amor pra ela, de amor do masculino, era esse amor praticamente abusivo e de degrado, entendeu? Instável. E foi assim que ela desenvolveu esse afeto. Então, o masculino que ela cativou dentro dela, ou que foi cativado dentro dela, foi esse masculino nesses moldes, tá? E aí, o que aconteceu um tempo depois? Esse pai, ele parou de beber e, como acontece com muitos casos, na hora que a pessoa para de beber, ela volta a si, né? Porque, no fundo, ele não era uma pessoa ruim, era muita coisa do álcool. E aí, ele passou a ser outra pessoa pra essa família. E a mãe dela, por ter aguentado aquilo tudo, ficou sendo, assim, aquela pessoa que todo mundo, ah, nossa, mas a fulana, fulana é uma santa, fulana aguentou, não sei o quê. E aí, ela ainda desenvolveu, né? Tinha uma questão, aí são outras questões, né? Desenvolveu uma questão de competição com essa mãe. E aí, na competição com essa mãe, essa moça simplesmente tinha que arrumar um viciado pra chamar de seu e transformá-lo, né? Da mesma forma que essa mãe conseguiu. Então, ela queria, porque queria, repetir o modelo dos pais, que, por pior que parecesse, por mais consciente que a gente olhe, aquilo ali estava afetivamente grudado dentro dela como um registro do que que era uma relação de amor e do que que ela precisava pra ser uma pessoa bem sucedida, tanto quanto a mãe dela, né? E era isso, ela não sossegava enquanto ela não encontrasse uma pessoa que fosse parecida e que ela tivesse a mesma, o mesmo êxito que a mãe dela. É óbvio, né? Que isso é uma neurose e tá implícito aí também. O outro, ele só entra enquanto ela precisava de um viciado que era pra poder satisfazer as projeções dela e ela queria transformar essa outra pessoa, que também tinha uma dose do tipo, ah, se fulano, eu quero transformar alguém, por amor essa pessoa vai mudar. É uma das maiores falácias que existem, né? Porque comigo vai ser diferente, a gente às vezes, né, escuta ele, pacientes com outros casos também que nem são tão graves assim, da pessoa achar que vai mudar essa pessoa e tem uma certa questão, ou seja, de um orgulho. Ela não tá se relacionando com a pessoa, ela tá se relacionando com o êxito que ela quer ter em moldar aquela pessoa, né? Em que aquela pessoa, por ela, vá ser uma pessoa diferente. Isso dá um status, isso dá uma segurança, isso dá uma característica de importância e outras coisas que podem estar lá dentro. E isso também era um dos componentes desse complexo dessa moça. Então, ela só se sentia, né, chamada, sintonizada por aquele tipo de homem. Tá bom pra vocês?